Fala galera, beleza? Aqui fala Rafael, trazendo aqui mais um vídeo. Esse vídeo aqui, pessoal, é MC5. Trazendo aqui pra vocês mais uma vez aqui, é... Mais uma vez, faz... Faz tempo que eu não trago MC5. Bom, por que eu não tô trazendo MC5, pessoal? Porque o jogo tá muito ruim, pessoal. Tá muito ruim. É... O jogo tá sendo cada dia morfado, cada... Cada... Você passa um longo ano e morri. Por que que eu morri? Um cara com arma laser. Olha como esse jogo tá... Cada dia tá ruim, né, o jogo, né, pessoal? Tem algumas pessoas que não, o jogo tá legal. Não, o jogo tá ruim. Cada um... Cada um sem a opinião, né? Porque, mano... Pra mim, o jogo tá muito ruim, mano. Porque... E eu tô descostumado de jogar, né? Porque, mano, faz tempo que eu não jogo MC5 aqui no... Só os japoneses que tão jogando. Eita, quase morri aqui, mano. Deixa eu ficar aqui. Só os japoneses que tão jogando, porque... É japonês, né? Para algum jogo aí que eles vão parar de jogar. Eita, morri. Olha lá. Ai. Isso que tá ruim o jogo, mano. Eu tô jogando muito Bullet Force e... Critical Ops. Critical Ops, pessoal, é... Por enquanto, não vou trazer no canal, porque... Eu não... É como... Como eu tô trazendo Critical Ops no outro vídeo lá... Eu tô usando a conta americana. E eu perdi aquela conta americana. Só tô com a conta japonesa. E a conta japonesa não dá pra baixar o Critical Ops, porque... O dono do Critical Ops não... É... Eita, não. Não colocou a pistola do Japão. Então, eu tô bem triste, pessoal. E chegou a atualização nova, que é o 6.5, né? E eu queria... Olha os caras aqui, mano. Nossa, onde tá o cara? E eu queria jogar o... A nova atualização, mas tá tenso, mano, pra jogar. Então... Vai demorar um pouco aí, pessoal, que eu quero trazer a... Novidade da atualização nova. Olha os caras aqui, mano. Ah, como assim? Eu morri pra um... Sapador, mano. Com a AW, nossa. A AW é uma arma mais apelona do jogo. Ah, velho. Caraca, só tô morrendo, mano. Bom, pessoal. Hoje... Esse vídeo de hoje vai ser só uma partida, porque... Eu não vou gravar duas partidas, não. Porque esse jogo tá bem ruim. E lembra, pessoal, no ano passado... E eu trazia bastante a MC5, porque é o único jogo de FPS que eu jogava no celular, né? Eu ia morrer de novo, mano. Caraca, mano. Tá um... Tá um bosta esse jogo, tá, mano? Nossa, que... Eu não tenho ideia, pessoal. Não tenho ideia. O jogo tá tão ruim, mano. Bora. E eu também tô descostumado a jogar também, porque... Olha os caras aí. Os caras já jogaram esse negócio aqui, já. Ei, beleza. Olha o jogo. Eu não sei mais. Olha lá, mano. Caraca, eu só tô morrendo, mano. Caraca. Eu tô muito noob jogando, mano. Peraí, eu vou... Peraí, vamos memorar esse aqui, porque... É... Porque eu me descostum... Nossa, morreu pra uma arma mais fraca do jogo, mano. Ai, se ferrar. É porque... É porque eu tô de jogar Bullet Force que eu me descostumei a jogabilidade desse jogo aqui, mano. Porque, mano... Tá... É porque eu descostumei muito jogar o jogo aqui, porque... E, claro, o jogo fica sempre instalado aqui no meu celular, né? Então... Às vezes eu jogo e às vezes não. Então... Eu jogo bastante em off, né? Mas... Não bastante, né? Tipo, só... Ah, você vai proibir porque você joga em off? Não, pessoal. Eu não jogo em off tanto, assim. Porque... Me descostumei muito a jogar esse jogo, porque... Caraca. Eu tô jogando muito pior. Eu lembro, pessoal, que eu jogo muito bem o MC5. Antigamente, nossa... Eu jogava... Para um cacete eu jogava. Agora não. Agora eu tô bem pior. Agora eu tô jogando... Ah, jogou granadinha aí? Olha então o seu, cara. Aquela parte ali que é bom, peraí. Ai, caraca. Tá, tô memorando um pouquinho aqui. Tô pegando minhas manhas aqui. Essa aqui é a minha manha tática, mano. Que aqui... Aqui, ó. Baria do Coco. Volta aqui. Agora eu volto aqui no baraquinho. E vem aqui. Aí. Cadê? Cadê? Os caras aqui. Vem aqui, ó. Joga, joga, joga. Ai, cacete. Matei. Consegui, mano. Esse aqui é a minha tática velha, mano. Aqui, ó. E essa, não. O Coco tem um... Uma torreta. Boa azar, boa azar. Cadê? Ah, o cara tá ali, ó. Caraca, mano. Que roupa é essa que ele tá? Opa, elétrico magnético. Aí. Opa, opa, opa. Ó, 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 ó. Cadê? Cadê? Errou! Cadê? Cadê o cara, mano? Ah, cadê, mano? O louco tava na minha frente. Caraca, velho. Nossa, os caras... Eita, mano. O jogo deu uma travada frenética. O servidor... Como sempre, né? O servidor do... Do M5 continua bosta pra cacete, né? Mano, a minha internet é 100 mega, pessoal. É a internet muito boa. Então ficar querendo... Ficar com essa frescura de lag, essas coisas... Tá muito bosta esse M5, mano. Tá muito lixo. Então, bom, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Só falei reclamando do jogo. Vem gostar desse vídeo. É aquele link que gostei. A ser um dos favoritos. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. E, pessoal, me segue eu no Instagram. O link vai estar aqui na... Na descrição... Descrição, né? Tá bom. Na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui do MC5. Que é... Tô faltando aos poucos o MC5, né, pessoal? E... Tomara que chegue logo o MC5 versus. Porque o que ajuda muito o Modo foi combate versus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E... Falou! Ui!